Puta que pariu, esse é o baiano entrevistado do Brasil. Hoje ele tá disfarçado, senhoras e senhores. Hoje nós vamos conversar, se vocês lembram, conversamos do lado ofensivo da lei. Hoje nós vamos conversar com a lei. Nada melhor do que falar de lei, justiça e de coisas do nosso país, de proteção. Eu quero pedir uma salva de palmas pro careca, que chupa pica. Respeita a polícia. Careca, chupa pica, mais conhecido como sêbulo de cu. Eita, toma, careca. Não sei se acalma. Você quer tomar o quê? A bebida aqui é o entrevistado que escolhe, do quadrão, do Azul História. Ficou 43, você pediu, né? Você bebida de puta. Eita, miseria. Careca, pediu pra vir aqui do programa, né, careca? Não. Não, fale alto. Não. Não, você pediu. Eu pedi porque eu quero confiscar. Isso aqui, tá acontecendo ali. Ali alto, o movimento do profundo tá ali, ó. Tá acontecendo coisa estranha. O que tá fazendo de estranha? Ó, é nóia, é preso, é bandido. E aí eu vim bem de perto do que que tá rolando, né? Licou 43 que não dá porra nenhuma pra nós, tá? Só porque o convidado pediu. Qual o problema do nóia? Vire o copinho e vamos começar a confusão. E cadê o meu, hein? Tu é nóia mesmo? Hoje ele tá disfarçado. Eu não sou não, senhor. Beba. E espiritualismo? Deixa eu já olhar nos bolsos aí se não tem nada. Pode ficar tranquilo, não tenho nadinha, não. O meu tá disfarçado. Careca, pra quem não sabe o senhor careca, a gente trabalhou junto, muito tempo de garçom, Rio Careca, no Curitiba Cômetro. E hoje ele é polícia, defensor da lei. Como você identifica o nóia? Só de olhar. Isso é preconceito, né? Com o quê? Não precisa de mal alguma coisa ali? Ele tá disfarçado. Quem não identifica? Ele tá disfarçado porque ele tá com medo de você. Isso é um estilo que eu acho de roupa, que eu acho bonito e tudo. No óculos escuros de noite. Se você vê alguém no boqueirão de noite desse jeito... Aí deu merda. Qual que é a abordagem quando você vê... Não, vamos saber agora de abordagem. Ah, não sei o quê, eu tô sendo abordado na rua. O caráter, vestido, tem alguma coisa a ver? Ele já falou que tinha. Não, isso aqui é a cara dele, né? Ele pode estar vestido de telegi pela cara dele. Você vê que tem uma velha nóia. Dá uma mazã de pedra. Eu conheço uma galera aí que tá de paletão pegando uma grana, tá ligado? Fecha a caixa. Você identificou um nóia desse. Qual o procedimento na rua? Sim, qual é? Parede. Pia. Mão na cabeça. Parede. Tem passagem? Tem passagem. Tá indo pra onde? O que que tá fazendo na rua? Trabalha? Trabalha no quê? Trabalha no quê? Ai, tá aí. Tu trabalha no quê? Uma grande pergunta do campo, né? Tu trabalha no quê? Eu sou trabalhador, senhor? É tão senhor, sim, senhor. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Maconheiro? É disso que eu tô falando. Eu gosto disso. Isso é um vaio, isso é um vaio. Fiz nadinha. Olha o bobo, não levei nada. Calado, tá errado. Eu fiquei sabendo que um civil pode dar voz de prisão à polícia. É verdade isso? O homem viu o advogado e falou. Obrigado. Todo mundo pode prender. O policial tem o dever. Porque se você vier algo de errado, você pode dar voz de prisão nacional. Eu posso mandar prender a polícia? Se estiver cometendo um crime, você pode. Ele pode mandar prender a polícia? Eu posso? Nossa, cara. Eu posso mandar? Pô, se tiver acontecendo algo. É, eu posso. Não dê poder pra essa gente. Tem que ver, já tem coragem, né? Não dê poder pra essa gente. Aí já complicou. É, porque se você tá aí, não tá armado, tá? Não, hoje não. Hoje eu ia beber. Estava bebendo. Mas, por exemplo, você está... Isso é uma mentira da missa. Você está bebendo armado no bar. Eu cheguei. Eu posso te dar voz de prisão? Pode. Tá expresso? Quem é que vai dar voz de prisão com uma miséria dessa armada? Olha o tamanho do cabra. Que pô. Qualquer delícia. Você pode dar voz de prisão, Marcos. Fecha, fecha a mentira. Já matou jeito. Não. E não foi pouco, não. Se acalma. Você se acalma. Qual foi a pior operação que você já fez da polícia? Se deparar com um pessoal que estoura a caixa eletrônica, né? E daí, tipo, troca de tiro mesmo. De escutar rajada e tiro passando do lado. E a gente em efetivo baixo. Armamento... Que é efetivo baixo. Fala que o Noé não entende. E o baixo, tipo... Dois policiais contra um carro que estava em quatro ou cinco. Não dá pra ver. E... Armamento... Pesado. O que que é armamento pesado? Arma longa. Fuzil ou... Submetralhadora. E vocês de quê? De 22. Estorna. Mas vocês conseguiram pegar esses rapazes? Não. Nesse dia, não. Nesse dia, não. Nesse dia, conseguiram... Eles fugiram? Eles fugiram? Nesse dia, conseguiram fugir. Se você, por exemplo... Graças a Deus. Se você, por exemplo... Deus ajude você, meus irmãos. Se eu levei um pau desse aí, fazendo avião. Você se calha. Imagina se eu se escaba que resta em preso. Escuta. É. Qual o procedimento? Por exemplo, você tá andando na rua. Vi um meliante desse. Ele mete mais um pau. Não é assim, não. É nada. Não, não? Não, o policial trabalha sempre. O policial trabalha da polícia. Quem tiver a corrigidoria assistindo, não dá nem o que a gente faz aí, não. Não, não, não. Careca conhece. Careca, nós já somos íntimos, eu e o careca. Olha, o grau da intimidade. Quantas surubas já não fomos juntos? Antes de eles serem polícia. Porque assim, se eu fosse amigo do careca, nós surubas. Mas vocês dois iam de casal, nós surubas? Não, nós iam com as mulheres que ele arrumava. Ou vocês... Ah, eu pensei que você ia e ele, mais ele. Não, mas eu ia mais ele, mais com as mulheres que ele arrumava. Eu achei que eu não sei se vestir de mulher. Não, e as mulheres nunca queriam eu. Eu sou filho. Não sei por quê. E a mulher queria ficar passando... Se naquela época você tivesse um revório e fosse da polícia, Minha vida sexual seria outra. Completamente diferente. Mas voltando ao assunto. Se você vai andando na rua, encontra um meliante desse aqui. Aí você fez a revista nele. Encontrou uma coisa. O que é que faz? Ele mete o pau. Não, se acalma. Ele vai falar o procedimento dele. O procedimento é... Eu já passei. Dependendo da quantia, é um termo substanciado. A quantia de quantia? O que é a quantia? Não, depende da quantia. É de quanta vontade eu tiver de que arrumar. Ele pode ser um termo por usuário ou ele vai para a central de pagantes e preso por tráfico. Depende de... Três cigarrinhos. Provavelmente vai ser um TC de usuário. Usuário. Cinco cigarrinhos. Daí... Tudo maconha? Tudo maconha. Eu estou de grado e leve. É, eu acho que cinco ainda enquadra como usuário, mas depende da circunção. Dez cigarros. Uma carteira fechada com vinte. Cara, é que tem vários fatores, não é só a quantia, entendeu? Tem, se tem denúncia, o local, se ele estava entregando para alguém. Essa cara aí também. Isso que maconha. Agora você encontra o cara com dez pedrinhas no bolso. Que é pessoas que eu conheço que já andou com isso. Quem você conhece? Eu conheço alguém que andou com os pedrinhas no bolso aí. Qual que é o procedimento? É pau. É cacete. É cacete. Não tem negócio não, é pau. Nós temos aqui a polícia e nós temos aqui um cracudo. Então, o procedimento... É não, se amostra. Tu fica com aquelas costas mais molas de que a barriga, ele mete o pau no cara, amigo. Ele mete o pau. Ele mete o pau. Não! É mentira. Você sabe, conhece? Eu já levei pau do e vem hoje. Sabe, calma? É isso aí, a polícia que ele conhece. É, mas por exemplo, você pegou um doido desse aqui na rua. Vê o cara. Não, não. O procedimento é o mesmo. Sim, vim, 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 vim. Não é assim, não. O que ele faz? Você se acalma. O que você faz, cara? Por exemplo, pegou uma moeda e saiu fumando umas pedrinhas com 20 pedras do bolo. O que é isso? 20 pedras? Já aumentou, era 10? É 20. Ele fuma muito. Não, 20 pode caracterizar a tráfico, dependendo do contexto. Pode caracterizar a tráfico. Quantas pedras por trás e onde? Tem que saber separar. Quem é usuário e quem é traficante? A camisa é 20 pedras? Quem é traficante? Pode ser. Depende do contexto. E se você tiver com 5 pedras, eu te abordo entregando e recebendo dinheiro, você é traficante. É traficante. Mas você vai comprar uma moeda. Você sim, cara. Eu quero aprender as coisas, velho. Por exemplo, você não vai aprender nada, que nós estamos do lado da lei. Na troca de tiro com os cabalacetes com a pistola e o cabalacete com o banco corrido. Qual foi o fatality? Não, essa ocorrência, no caso, terminou. A gente tinha acompanhamento. Tiro, tiro. Bastante tiro. Serão umas 3 horas da manhã. E daí, tipo, um dos componentes na outra viatura, pegou um estilhaço na testa dele, se feriu. Daí, tipo, a gente se preocupou com o ferimento dele. Acabou priorizando o atendimento dele. Daí, a gente cessou o acompanhamento e deslocou todo mundo pro evangélico pra socorrer ele. E os tiros? Os tiros estavam com o mesmo solto. No caso, a gente parou, né? O carro foi embora. O carro estava durante esse dia? Foi embora. O que que acontece? Eu estava em 3 viaturas. Uma viatura se deslocou pro acostamento rápido, assim. E daí, o policial falou no rádio, ó. Soldado tal, tá com um ferimento na cabeça. A gente já pensou que tinha tomado um tiro na cabeça. Pô, caiu uma pedra. E a gente cessou o acompanhamento, porque, tipo, a vida do policial era mais importante. Então, a gente... Patinha de pedra da miséria tá aqui, bicho. A gente desistiu de acompanhar, tentar prender os ladrões pra socorrer o policial que tinha se ferido. Se defende, Nóia? Você já tomou muito cacete de polícia. Essa cara aqui só engana quem não conhece. Já levou muita da tapa. Muita? Sem fazer nadinha. Só queimando um arame. Aí, eu só estava passando, mesmo. Você está passando num lugar, você não sabe onde é o lugar, entendeu? Bandido bom, é bandido bom? Porque hoje em dia não mais, né? Por quê? É bandido preso, né? Bandido preso, né? Bandido preso, né? Bandido preso socializado, né? Outros tempos. É melhor não falar, né? Não vou falar. Aqui é no YouTube, aqui eu quero que se foda. Bandido bom, bandido ressocializado. É mentira dele. Não. Ele está mentindo aí, escava. Não sei o que é tal. Eu não consigo isso. Eu não quero me complicar. Não, não complicar não, pô. Eu sou do lado da lei. Eu também. Eu sou do lado da lei. A lei é essa. Eu sou. Por isso que eu tenho o meu nóia de estimação. Sim, obrigado. Obrigado, papai. Qualquer coisa que acontecer comigo, vai no cu disso aqui. Não, não sei. Então, o pessoal tem cachorro de estimação, tem galho. Eu tenho um nóia de estimação. Uau, uau. Mas me diga uma coisa. Bandido bom, bandido morto? Pode falar, rapaz. Eu sou do lado da lei. No meu pensamento, sim. Mas de dinheiro, você não pode pregar mais disso, entendeu? Por quê? Mudou. Mudou. O conceito mudou. Não, você me falou uma vez, por exemplo. Você me falou uma vez. Nós somos amigos há muitos anos. Treze anos. Treze anos. Exatamente, treze anos. Tu quer fumar, né? Eu pedi nadinha, não. Eu quero aqui. Quer cervejinha? Eu adoraria. Você me falou uma vez pra mim, que pra você atirar no melianto, o cara vai ter que atrair em você primeiro. Não, isso é o que prega... Isso é conversa pra boi do rio. A justiça, né? Tipo, você tem que ter uma agressão pra você repelir. Se o cabra estiver com revólver, você pode atirar no cabra? Sim. Aí tá certo. Antes ele disparar? Antes. Tem que ver a ameaça que ele representa, né? É. Se ele tá usando a arma pra poder ferir alguém. Mas aí eu quero sair... Eu quero sair em defesa da polícia. Então, tá entendendo? Porque o senhor tem que atirar mesmo, porque o cabra tá com revólver apontando, né? Legítima defesa de... Mas ele tava apontando revólver mesmo? Fecha. Passou, né? Uau, uau. Aqui é o único programa que você vê um Noia defendendo a polícia. Você arrumou um louro José Noia. Não, ele tá... Isso que ele tá com uma maquininha de choque nos ovos dele aqui, ó. Qualquer coisa nós temos aqui, ó. Já foi preso para lá. Graças a Deus, não. Quantas carreiras você tomou da polícia? Deu sorte. Eu nunca corri da polícia. Você correu, mas você já foi afofado pela polícia. Nunca tive problema com a polícia. Não tenho problema nenhum com a polícia. Mas já foi afofado. Eu passei umas situações com elas. Conte uma para saber se o careca lhe abordaria. Ele vai saber agora. Do Noia ao polícia. Qual situação que você já foi abordado que você achou injustiça. Que eu fui abordado? Sim. É, pense bem. A maquininha de choque tá nos ovos. Aí fica difícil. Conte a verdade. Aqui a camarada do Incruas. Eu toda vez... Você tava onde? Parou ali. Ele tá com preconceito. Não, você tava onde? O que aqui acontece no Parolim? No Parolim acontecem as Paralimpíadas. Uau, uau. Eu toda vez que eu fui abordado, eu... Eu acho que eu mereci. Você mereceu? Provavelmente. Você tava indo pra escola. Mas eu não teve uma... Você tava indo estudar. Porque tem que... Você tava indo trabalhar. Eu estava uma vez comprar pão. Isso. Foi comprar pão e voltou com o quê? Fé no caminho. Mereceu. 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 Você tá... Você é fumador de pé. Tava com 10 reais e um bombril no bolso. Tava indo comprar pão. Não. Uma vez eu... Conta. Conta. Tá contado. Tá vendo comprar pão 3 horas da manhã? Conta. Mais uma vez o policial aí deu uma lição de moral. Conta a lição de moral agora pros novos jovens. Caralho, velho. Eu vou falar pra polícia. Teve uma vez que o policial deu um baculês nele. Conta uma coisa. Bota a mão na cabeça. Bota, bota, bota. Eu falei, vixe, nossa. O que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu só estava passando. Duas horas da manhã passando aqui nesse beco. Eu digo, eu me perdi. Você se perdeu e entrou nesse beco. Eu disse, eu estou indo pra casa. Se perdeu na vida. Fala logo a verdade. E você falou o quê? Não. Eu quero saber se é o cara que aguenta a pressão. Porque tem uns caras que não aguentam a pressão. Eu já aguentei. Eu sou o cara que não aguenta a pressão. Eu também não aguentei, não. Se o cabra chega pra mim e fala, pra quem eu nóia, eu aponto. Você não tem ideia como está sendo difícil pra mim ficar aqui perto desse rapaz. Por que você está suando? Está se entregando, né, cara? Eu não estou, não. O que está acontecendo? Toda vez essa pressão aí, ó. Está com coisa. Está se entregando. Não estou, não. Não estou, não. É dando um burro, meu. Ó, você sabe que nossos entrevistados aqui são de alto nível. Eu sei. O entrevistado aqui, ó. Mas é porque às vezes eu tive uma parada com a pessoa que está sendo entrevistada, entendeu? Eu tenho umas intimidades com essa galera aqui. Eu passei umas paradas com o ex. Essa lição de moral que ele me deu e falou pra mim, você está comprando o que? Eu falei, estou comprando o negócio que vende aqui. E você compra de quem? Eu digo, eu não compro de ninguém, não. Você sabe o nome da pessoa disso? Eu não sei, não. Eu não pergunto o nome dele, não, meu irmão. Está nascendo na grama essa porra. Olha, já está vendo aí mesmo assim, ó. Está nascendo na grama. Aqui é um diálogo onde... Que experiência magnífica. A gente se entende. A gente se entende na grama. Eu não sei se entende. Está nascendo na grama, está nascendo na onda. E a boquinha dele está aqui, ó. Você foi preso para lá? Fui, não. Eu sempre tive uma conversa interessante com a polícia porque eu nunca menti para a polícia. Vamos fazer aqui uma simulação de abordagem. Vixe, Maria, não é? Está nascendo no roteiro. Uma simulação de abordagem. Você está vindo com dez pedinhas. Dez é muito, vai dar cadeia. Mas é para dar cadeia mesmo. Eu quero ver você se fuder. Com dez pedas? Isso. Não, aí eu me fordo mesmo. Você está vindo com dez pedinhas de dez. Somente em três. Você está trabalhando, cumprindo a função de um trabalhador brasileiro onde esse tipo de jeito destrói a família. Você é vagabundo, ladrão. Eu só estava me divertindo. Com aquele ódio. O Careca me contou uma história, né, Careca? Quando você trabalha na rotanda. Eu vou na rotanda. Não é para falar aqui? Eu vou na rotanda. Você falou que você fica segurando o escudo por duas, três horas? É isso aí. Quando é protesto, alguma situação de CDC, que a gente fala, né? Controle de Distúrbios Serviços. Daí você trabalha com a parte de choque, né? Escudo. Quantos quilos pesa aquele escudo? Cara, ele deve pesar, não é muito pesado. Ele é o de acrílico, não é muito pesado. O paralítico é um pouco mais. O de acrílico deve pesar uns três, quatro quilos. Três, quatro quilos. Você começa a segurar aquela desgraça, meio dia. É. Cinco da tarde. Está pesando quantos quilos aquele escudo? Ah, ali já fadigou bastante. Já fadigou, né? Então, quando a galera fala... Vai, pega. Vai, valendo o pneu. Carga, né? Quando fala preparar para a carga. Preparar para a carga. Então, vamos fazer as contas. Cinco horas segurando um escudo, em posição fecal. Daí está isso aqui na frente. Está um ser humano desse aqui. Gritando, polícia, cuzão, tira a farda e vem na mão. O sangue de Jesus tem poder. E o cara fala, prepara para a carga. Aí você está com aquele... Cacete. PR-90. Ele dá nome? PR-90. PR-90. Pia, que nome dá desgraça. PR-90? Nos pinhaços da pessoa, pô. E essa aqui grita no quê? Eu não vou gritar, não. Você vai gritar, mora. Polícia, cuzão, tira a farda e vem na mão. Eu nunca falei isso, Pronto. É o que o senhor... O primeiro que encontra com aquele caceteiro. Você faz o quê? A justiça desse. A justiça da terra. A justiça divina. A justiça da terra. Olha o tamanho da justiça e rica da mesa aí, olha. A justiça da terra. Aquele burro. Aquele frau. O senhor é uma pessoa legal. Tá, voltando. Vamos fazer a simulação. Encontrou esse cidadão de noite com óculos escuros. Dez pedrinhas. Você vai andando na viatura, ele tá de boa. A pessoa que anda de noite desse jeito, ele não tá procurando emprego. Ele não tá indo na igreja. Ele só tá com frio. É, não. Você não tá com frio, não. Você é anóia. Você encontrou um rapaz desse caráter. Primeiro abordagem, careca. É pau. Não, deixa eu falar. Não, vai acordar. Vira de costa, mano na cabeça e tal. Vai fazer a revista. Mano na cabeça. E ele tem que falar o quê? Sim, senhor? É, ou... A resposta normalmente é essa. Sim, senhor, não. Sim, senhor. Constatado é uma autoridade policial. Não tá acordando isso. Autoridade? É. Autoridade. Autoridade, estudou. Olha pra ele. Ele estudou. Ele é autoridade. Você é um chupa-pau. E aí achou dez pedras. Achou dez pedras também. Você vai perguntar do que é isso aqui, a procedência. Responda ele. Do que é essas pedras, cara? Rapaz, eu vou tentar interpretar, porque eu nunca mexi com tanto de droga dessa, não. Eu nunca aboli com isso, não. Mas digamos, você agora é o tarantino. A gente falou, calma, e ninguém entendeu. Do que é essas pedras, cara? Essas pedras não é minha, não! Porra! Onde você pegou? Onde você pegou? Eu não posso falar, não. Você é porra. Aí pega o revólver e chaga na cara? Olha, eu tô vendendo essas pedras aqui porque eu... Tá vendendo? Então já se quebrou. O senhor pode... Tá vendendo. Já falou que tá vendendo, né? Olha, se o senhor quiser levar eu preso, tá tudo bem, eu vou mentir pro senhor, não. Tá vendendo? Eu tava. Quero que o senhor entenda, eu sou nordestino, cheguei agora, tô muito sofrido. Eu não tô conseguindo arrumar serviço, eu não sou usuário, nadinha. Eu tava vendendo. Eu tava vendendo. O senhor tá preso. O senhor vai me prender ainda? O senhor sabe como é que as coisas tá na minha casa? Como é que tá na minha casa? Eu já tinha levado o pau aqui. Já tinha levado o pau. Não, você levou por quê? Porque eu tô aqui. Por isso você bate nas pessoas? Não, já faz. Bato nas pessoas. Já vai. Negócio é fumar pedra no Batelma. Conversei aqui com careca, chupa pica. Não, é o Emerson Gilbert da Polícia Militar do Estado do Brasil do Borenar. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. Valeu. Só uma coisa. Obrigado, seu polícia. Obrigado. Só uma coisa. Você entrevistou, esses tempos, um presidiário, né? Ex-presidiário. Mas as broncas dele já acabou? Eu acho que já. Já pagou tudo, tá tudo certo? Você pode estar entrevistando um foragido, não sabe? Não, mas ele disse que já acabou a bronca dele, né? Acabou aquele menino que veio antes? A gente vai ver agora. Eu falei pra tu naquele dia. O quê? Eu falei pra tu que você era mesmo. Pode estar tendo uma associação criminosa aí, você não sabe. Aonde? Aqui? Aqui? Eu? Tu acha? Só se você... Eu acho que... Então você foi enganado, meu amigo. Não tá conversando nada. Deus é por nós, meu amigo. Tá, velho. É, vamos ver se é. Você foi enganado. Cadê? Se eu chamar o presidiário aqui, você conversa com ele? Não, não. Vamos ver, vamos ver. Não, peca. No próximo episódio. Polícia versus o crime. O que compensa? Merda da desgrave. Não, tem um policial aqui. Só pra conversar com um presidiário. Cadeiro. 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 Eu vou ter aqui nessa mesa um policial honesto. Oxente. Oi. Da Atena. Não. Da Atena chegou aqui. É que ele se vendia por espetinho, ó. Não. Contra dos espetinhos. Ele se vendia por espetinho. Eu só quero pedir uma coisa. Ganhava espetinho, comia, na janta. Não é sem vender. Amigo meu. Ganhava espetinho. Ganhava. Ganhava. É que se ouve também. Vamos ter dessa mesa um policial, um nóia e um ex-cadeiro. Eu não vou ouvir, não. Você vem. Cara, isso é um linha direto. Você vai dar um cacinho. Não perca o próximo episódio. Nesse canal. Dá like e se inscreve no canal. Eu vou ter que vir. Tu vai errar um pau do croque, fulano. Tchau. 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 Obrigado.